Música 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 Nós da Melhor Balada, junto com o site Fly by Night, estamos aqui diretamente no Arung Day Festival Música 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 O evento conta com 3 palcos, um espaço de food truck, massagem, cabeleireiro e muito mais pra fazer uma experiência inesquecível Música 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 As principais atrações do festival são Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri